Música Meus amados amigos e amigas, é pela misericórdia divina que nós nos reunimos mais uma vez em volta da palavra do Senhor. Eu gostaria hoje de tomar o refrão do Salmo 144. Salmo 144, misericórdia e piedade é o Senhor. Queridos e queridas, nós damos muitos atributos a Deus. Nós o chamamos de Pai e de fato Ele é Pai. Nós o chamamos de Mãe e realmente Ele é Mãe também. Nós o chamamos de Criador e Ele criou tudo o que existe. Nós o chamamos de Juiz e de fato Ele é o Juiz do Universo inteiro. São muitos os atributos de Deus. Mas eu creio que nenhum fala de maneira tão alta quem de fato é Deus. A misericórdia. Deus é misericórdia. Vocês todos se lembram do que disse João. Deus é amor. E em sendo amor, Deus é misericórdia. Nós não podemos ter medo de nos aproximar de Deus. Apesar das nossas deficiências, dos nossos medos, das nossas incoerências, das nossas infidelidades, do nosso pecado. Deus não se cansa de nos perdoar, porque Ele é misericordioso. Deus é a plena misericórdia e Ele nos ama com amor infinito. Por isso, sobretudo nesta quaresma e neste fim de quaresma, vamos nos aproximar do Senhor sem medo, porque Ele nos acolhe com amor de Mãe. Eu creio que todos nós nos lembramos da parábola do Pai misericordioso e do Filho pródigo. Você se lembra quando o menino se aproximava da casa do Pai? Enquanto aquele menino, maltrapilho, sofrido, sujo, pobre, cheio com os pecados que ele cometera, ele vem cabisbaixo, caminhando lentamente e o Pai corre ao seu encontro. Coloca ainda uma sandália nos pés, uma túnica nova e um anel no dedo. É a misericórdia de Deus. Enquanto a miséria caminha, a misericórdia de Deus corre para nos encontrar. Pensemos nisso e, sem medo, vamos ao encontro deste Pai misericordioso. Muito obrigado.